Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui, nesse time só tem fera. Muito bem meus amigos, um abraço, um abraço pra vocês, a gente acompanha. Neste exato momento, já são 18 horas e 51 minutos. Estamos ao vivo agora para todo o Brasil, neste momento aqui na quadra Agenô Araújo. E começa, neste momento, o primeiro tempo, hein? Estrelas e Feras do Sub-12. Para você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência meus amigos. Agenô Araújo Um minuto do primeiro tempo, meus amigos. Estrelas de Uinguatu. Bota os Feras do Sub-12. Esse momento, os estrelas. Primeiro gol dos estrelas, meus amigos. Felício, garotinho da camisa 15 Fazendo o primeiro gol Dos estrelas ligatinhas, amigos Dois minutos no primeiro tempo, meus amigos Mil das estrelas Garotinho da camisa 15, Vinícius Primeiro gol das estrelas Nesse primeiro tempo Nesse primeiro tempo Nesse primeiro tempo E lá vem pedindo o tapamente, meus amigos Mais um gol dos estrelas, meus amigos O garotinho no índio Segundo gol das estrelas Garotinho da camisa, número 44 dos estrelas É o segundo gol dos estrelas Já no primeiro tempo Aos 4 minutos E o placar de 2 a 0 Primeiro gol do Vinícius E o segundo gol do Luiz E lá vem os estrelas novamente Ele, Vinícius Babel Speras Abel Speras Abel Speras Abel Speras Abel Speras Garotinho Boa noite. 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 Vamos lá. Fica o gol, fica o gol, fica o gol, fica o gol. Mais um gol das estrelas. O Igor Arthur, meus amigos, na roda, camisa número 2. Fazendo o terceiro gol das estrelas. Aqui na quadrã, Agenou Araújo. Estou atualizando aqui para vocês o placar de 3x0. Gol do Vinícius, do Luíde e agora do Marrosu. Está com a camisa número 2, duas estrelas. Vai, vai, vai! E aí? Vai, vai, vai! Vai, vai! Obrigado.